Nesse vídeo de hoje eu quero estar falando com vocês, a gente vai estar mostrando aqui hoje o passo a passo aqui A gente está cortando as ramas de mandioca, porque essas ramas de mandioca aqui foi de uma espécie de mandioca que a gente tinha aqui de 3 meses E aí a gente plantou aqui umas 200 corras, aqui é um beco bem grande aqui E aí a gente plantou as canas do lado, porque em breve a gente ia tirar essas ramas de mandioca, essas mandioca daqui E a gente já consumiu ela, e aí ficou as ramas Porém agora a gente vai pegar daqui, tirando as ramas, já estamos com a carriola cheia aqui de ramas de mandioca Porque daí a gente vai plantar lá na frente da chácara A gente vai plantar lá na frente porque tem um espaço maior lá E essa mandioca aqui eu quero dizer para vocês que é uma mandioca de 3 meses, é uma mandioca muito boa Para estar comendo com a costela cozida, com frango, tá? Com várias coisas, você também pode estar fazendo a farinha, a farinha polvilhada também, com ela também Ela é uma mandioca muito macia, tá? Porém ela é 3 meses só, 3 meses, você planta ela com 3 meses, você pode estar comendo ela já Fazendo o consumo dela, certo? Aí nós vamos estar cortando as ramas, tirando aqui, para plantar lá E nesse canto aqui, nesse beco aqui, está meio próximo a outra casa Mas daí a gente vai estar aproveitando essa beirada aqui e a gente vai ver o que a gente vai fazer Porque nós temos aqui algumas coisas plantadas também, a gente vai estar tirando daqui também Para plantar lá, tem meu bananal para cima aqui E aí eu quero que vocês acompanhem lá nesse vídeo de hoje Para estar mostrando vocês como que é ficar lá na frente Aí a gente vai estar fazendo as covas, hoje o dia é só para isso aí só Lembrando que a época de plantar a mandioca é na época da minguante, na lua da minguante Porque a época ela carrega mais, profia mais, engrossa, né? As raízes E aí você pode estar aproveitando ela melhor E outra coisa também que eu vou dizer para vocês Que as ramas tem que ser umas ramas boas As ramas boas para você tirar Escolhe as melhores ramas para poder plantar Porque daí você vai fazer uma plantação e pode ter certeza que vai dar a mão Então eu quero que vocês acompanhem lá nesse vídeo de hoje, beleza? Então vamos lá Pessoal, agora voltando aqui agora Já estamos aqui onde nós tapinemos, onde nós tapinemos agora essa semana E vamos estar mostrando a vocês aqui Como que nós vamos estar plantando essas ramas de mandioca Tá? Lembrando que a gente já plantou as quatro carreiras aqui E aí agora o Daniel está ali na enxada para dar um pouquinho de cova ali Para mim estar gravando um vídeo para vocês A minha esposa está do outro lado aqui da câmera gravando E eu estou com as ramas de mandioca para mostrar para vocês O que acontece? Essas ramas de mandioca aqui, ó Tem que ser umas ramas boas Umas ramas de mandioca boas, tá? Não precisa ser umas ramas muito grandes Umas ramas de mandioca boas, deixa para plantar Certo? Então a gente vai fazendo agora a plantação aqui Dessa carreira onde o Daniel está vindo E eu vou mostrar para vocês passo a passo Como é que vai ficar esse mandioca o nosso aqui É igual disse lá atrás no vídeo Que essa ramas de mandioca aqui É uma ramas de mandioca de três meses, tá? De três meses Lembrando, essa mandioca pessoal, de três meses Ela não, você não precisa cozinhar ela para fritar Você pode estar rachando ela, abrindo ela Tirando os gominhos E estar fritando ela Sem cozinhar Ela é uma mandioca muito boa e macia, tá? Então a gente já está fazendo agora aqui Esperando só o Daniel Estava na última cova aqui Aí nós vamos estar fazendo para vocês aqui A fundura também, a fundura não precisa ser muito funda não Filma aqui O Daniel está avando aqui A fundura não precisa ser muito funda Essa fundura aqui está essencial Aqui, onde o Daniel cavou Aí você jogou a rama Aqui, eu estou mostrando aqui Isso é uma coisa muito simples Muita gente sabe Mas tem muita gente que faz uma cova muito funda E as ramas muito grandonas Aí não dá conta Sai aquele monte de raiz, né? Aí você faz só isso aqui Pronto, só isso Só está bom Só isso Senão fica muito longe Para ela brotar Aqui, olha Mais uma vez Olha só isso aqui Já está plantada as ramas de mandioca As ramas tem que estar Sanzinha aqui Saindo leitinho aqui Olha aqui, olha Ela tem que estar boa Não pode ser uma rama ruim não Rama seca não, tá? Então é isso aí pessoal Vamos estar plantando aqui Mostrando para vocês como vai ficar Nosso mandiocau depois de plantado E lembrando que a gente Passou a inchada nisso aqui tudo Os matinhos já estão saindo Agora na segunda limpada Agora ela já está plantada E vai ficar tudo bacana, beleza? Então segue nós até no final do vídeo Para ver como vai ficar Dá uma olhada aí, olha Aí é rapidinho Depois você pega as manhas do negócio Olha aí, olha Rapidinho E assim vai Olha aí, olha Você não precisa nem ficar agachando não Ó Beleza? Se é que ainda não se inscreveu no canal Se inscreva, deixa like lá E ativa o sino de notificação Para estar recebendo todo o vídeo do canal, beleza? Segue nós até o final do vídeo E aí galera, beleza? Pessoal, nós estamos finalizando aqui agora Para finalizar esse vídeo Eu quero mostrar para vocês como ficou aqui Nosso plantio de rama de mandioca Lembrando que essa mandioca aqui É uma rama de mandioca de três meses Que a gente já tem plantado lá do outro lado Onde vocês viram tirando lá do outro lado Para passar para cá Por que eu resolvi tirar de lá para cá? Porque lá eu estou plantando as minhas bananas Aí as minhas bananas Aí lá tem as canas plantadas também E tem outras coisas plantadas Eu estou tirando lá de cima para plantar para cá Aí eu tenho um projeto Para estar plantando essas rama de mandioca De três meses aqui Onde você está vendo O Daniel já está terminando ali A última rua já A gente revezou aqui Abrindo as covas Meu sobrinho está ali O André Jogando as rama de mandioca ali Para finalizar Aqui coube Eu creio que umas quatrocentas ramas Não é Daniel? Foi plantada? É Umas quatrocentas ramas de mandioca foi plantada aqui E a gente plantou Aí agora é só a gente levar na enxada devagarzinho Cuidando para o mato não crescer Porque daí Se você cuidar O mato não cresce E aí eu Se Deus quiser Está vendo lá atrás Aquela moita de mandioca lá Ali nós vamos estar tirando também Para estar fazendo farinha Porque a farinha não é para a gente vender Mas para consumo próprio para a gente A gente consome bastante farinha Para você fazer farofa Para fazer farofa com feijão andu Várias situações A gente não vende não Porque dá muito trabalho E aí a gente resolve a gente fazer mesmo Porque a farinha é muito barata A minha região aqui acho que é R$5,50 R$5,50 Aí a gente dá ali Daquela mandioca ali Onde o Daniel está capinando Para lá A gente vai plantar outra mandioca Outra qualidade de mandioca Vai ter duas qualidades aqui Então vai Quatrocentas ramas Que foi plantada aqui Mais As quatrocentas ali Lembrando que minha chaca aqui é pequena Ela é 60 de frente Por 230 de comprimento Tá? É meio alqueiro Passa meio alqueiro um pouquinho Tá? Aí Aqui eu tenho um projeto Porque Você está vendo aqui Esse mato aqui Aqui eu vou estar limpando Na verdade aqui tem uns pedrigui E aqui na hebra das águas Fica Mereja muita água Esse meio aqui Aí eu estou com um projeto Se Deus quiser Para me trazer uma PC aqui Eu quero fazer uma represa seca Aí eu quero fazer uma represa seca Aqui Nesse local Nessa represa seca aqui Eu quero Estar colocando oxigênio Para me colocar uns peixes Aqui dentro Se Deus quiser Aí Esse local aqui Eu vou estar Creio eu que vou estar Passando veneno Para matar esse mato aqui Porque Aqui vai ser o local Da represa Eu quero fazer uma represa aqui De uns Acho que de uns 20 metros de comprimento Por uns Uns 15 de largura Com uns 2,5 de fundura Aí do outro lado aqui A mandioca Aí do outro lado aqui Eu quero estar plantando Umas batatas Umas batatas Que eu vou estar mostrando Para vocês o acompanhamento Como é que eu vou fazer E aí você que está Acompanhando nós no canal Muito obrigado Aquele que ainda não acompanha Não ativou o sininho De notificação Que se inscreveu Se inscreva Deixa like Porque Para mim é muito significante Ter vocês aqui no canal Comigo Tudo que a gente faz É decoração E o que a gente mostra Aqui da roça É com amor Tá bom 400 covas de mandioca Foi plantada 400 ramas E Mais ali Do outro lado ali Vai ser mais plantada Mais 400 Se Deus quiser Então só vamos tirar Aquelas ramas ali Para a gente Vai estar mostrando Para vocês Beleza Então um abraço pessoal Esse foi o vídeo de hoje Fica com Deus Que é a melhor companhia Beleza Segue nós no Instagram E no Facebook Vaguinho Vigilante Tá ok Um abraço Até mais